No passar dos anos e os avanços da tecnologia, os smartphones se tornaram indispensáveis para o cotidiano das pessoas. No entanto, no trânsito ele pode se tornar um grande vilão, já que uma fração de segundo pode ser fatal. Quem conversa sobre isso com a LFTV é o superintendente da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública, Smith Netto. O principal risco de utilizar o aparelho celular conduzindo o veículo automotor é justamente os acidentes de trânsito. Hoje nós temos estudos que 40% do aumento dos acidentes de trânsito no nosso município é ligado ao uso indevido do aparelho celular. O superintendente explica ainda como ocorre a fiscalização aqui no município e quais são as penalidades aplicadas. Hoje em Lauro de Freitas nós temos agentes de trânsito que estão na rua e eles têm uma fé pública de poder fiscalizar e notificar. E não apenas notificar até educar os condutores, porém está chegando agora a tecnologia, nós vamos inaugurar um centro integrado de mobilidade urbana que nós vamos ter câmeras e imagens acopladas na cidade para fazer a fiscalização eletrônica. Nós vamos ter servidores, agentes de trânsito nessa localidade e assim nós vamos fiscalizar de uma forma ampla toda o município de Lauro de Freitas. Nós vamos utilizar as câmeras de segurança da nossa cidade em favor do bem-estar comum, que é a fiscalização dos infratores. Infelizmente ele não vai preso, mas ele vai sofrer uma notificação que ele já poderá se defender em um prazo de 30 dias. Não atendendo essa notificação, essa defesa prévia, ele vai ser penalizado no valor de R$ 293. E no seu prontuário da CNH ocorrerá 7 pontos na sua habilitação.